Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Red Dead Redemption 2 para mais um episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, todo mundo que vem deixando um like no vídeo, que vem deixando um comentário. Valeu mesmo galera, e pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sai vídeo novo você receber as notificações, beleza? Faltam menos de 10 mil inscritos para a gente chegar à incrível marca de 100 mil inscritos aqui no canal RDzinho. Galera, eu tô muito feliz. Então vem fazer parte dessa família, se inscreve aí mano. E comenta aí se você é inscrito novo ou não para me estar dando aquele coraçãozinho no seu comentário, ok? De qualquer forma o seu comentário vai ganhar um coraçãozinho, né mano? Quem comenta aí tá ligado. Enfim, vamos tá amarrando o nosso cavalo aqui galera, que a gente vai começar o episódio de hoje. Indo atrás de mais uma recompensa, vamos pegar aqui mais um cartaz de recompensa, ok? Porém no episódio de hoje, nós vamos começar ainda atrás dessa recompensa. Depois de ir atrás dessa recompensa, a gente vai tentar caçar o peixe lendário. Eu digo tentar, porque eu não sei se eu vou conseguir pescar no caso o peixe lendário. Que a gente já sabe onde ele fica, ok? Qual é o lago que ele tá, fica lá naquela região das neves, ok? Porém eu não sei se eu vou conseguir pegar esse peixe lendário, ok? E depois disso a gente já vai iniciar uma missão secundária. Que todo episódio eu falo que a gente vai iniciar e a gente nunca inicia galera. Tô aqui em Rhodes, beleza? Pra gente tá pegando esse cartaz de procurado galera. Vamos tá pegando aqui e vamos ver de quem se trata. Vamos inspecionar aqui o cartaz de recompensa. 55 dólares galera, ó. Vamos ler. Recompensa, 55 dólares. Pela captura ou assassinato de Camille de Melemont. Oxi, achei que era um sobrenome, mas é um local. Membro dos saqueadores de Leymont. Ah, esse daí eu vou matar com prazer. Procurado por roubo de propriedade estatal, crimes contra funcionários do estado e assassinato de um carteiro. Ele é francês, avistado pela última vez na região do sítio dos Baggers Jackson. Essa recompensa será paga ao apresentá-lo vivo ou apresentar evidências incontestáveis de sua morte. Ok galera, vamos atrás desse saqueador de Leymont aí, mano. Os dias deles estão contados. Beleza galera, vamos tá indo lá atrás desse cidadão aí. Camille de Melemont é o nome dele, se eu não me engano, ok? Cadê a nossa éguinha? Galera, eu ainda não dei um nome pra nossa éguinha, ok? Eu tenho que olhar aí direitinho qual é o nome que tá sendo mais votado, porque vocês estão pedindo uns nomes, mano. Que pelo amor de Deus, galera, vocês estão pedindo pra colocar nome de cavalo na égua, galera. Não faz sentido, meu irmão, não faz sentido. Nossa éguinha aí, ó. Missouri Foxtrotter, que a gente pegou no último episódio. Quem não viu o último episódio, clica no caixa que tá aparecendo aqui em cima e dá uma conferida lá, que ele tá bem legal, ok? A gente fez bastante coisa. Vamos tá indo lá, galera? Pra gente tá tentando pegar aí esse procurado da justiça, né mano? Vou tentar pegar ele vivo, porém... Se não der pra gente pegar ele vivo, a gente vai cancelar o CPF dele e trazer as evidências incontestáveis aí. Pra gente tá conseguindo a nossa recompensa de incríveis 55 dólares. Demorou? Vambora. A região onde esse cara fica, galera, pelo jeito, é bem próximo de onde fica aquela pantera. Onde a gente já foi atacado aí diversas vezes por essa pantera, ok, mano? E eu espero, eu espero muito que dessa vez, que hoje a gente não seja atacado por essa pantera, ok? É bem aqui na direita aqui, ó, que a pantera fica, galera. E é bem na direita que o maluco tá, mano. O tal do Camelie de Milemonte, ok, galera? Olha aqui, ó. Localize Camelie de Milemonte. Ele é procurado vivo ou morto. Beleza, galera. Vamos tá entrando aqui pela mata. Na mata, né, mano? Com a nossa éguinha. Galera, essa égua é bonita demais, viu, galera? Galera, tô escutando vozes. Veja um acampamento, galera. Tem um acampamento ali. Deixa eu descer aqui da nossa éguinha. Tô com as armas aqui que eu pretendo usar. Porém, a gente só tem quatro ou cinco flechas, galera. Não tenho certeza. Deixa eu pegar aqui meu binóculo pra ver se eu consigo visualizar alguém, galera. Até agora eu não vi ninguém, galera. Até agora eu não vi ninguém, ninguém. E o medo de ser atacado por uma pantera aqui é grande. O que é aquilo lá no fundo, lá, mano? Não é uma pantera, galera. Não tô vendo o cara, galera. Não tem, tipo... Pelo menos eu não vejo ninguém. Eu vejo o acampamento. O acampamento sim eu consigo ver. Deixa eu vir aqui, ó. Tipo numa trincheira. Tá vazio, mano, esse lugar. Investiga o acampamento. Tá vazio esse lugar, viu, galera. Deixa eu guardar aqui o nosso binóculo. E eu vou ficar aqui, galera, ó. Com a minha escopeta na mão, mano. Vamos investigar aqui o acampamento pra ver se a gente localiza alguém, galera. Mano, se eu for pego de surpresa aqui, eu vou ficar muito chateado. Tem dinamite ali, então a chance de ter conflito aqui é muito grande. E esse cacifo aqui? Vamos saquear esse cacifo, galera. Vamos pegar isso aqui. O que é que tem aqui, mano? Moeda. Vamos pegar essas moedinhas aí. Opa, tem alguém vindo, galera. Tem alguém ou alguma coisa vindo pra cá, mano. Deixa eu subir aqui. Olha os caras, galera. Galera, os caras, mano, eles não sabem que eu tô aqui. O Camille é o de trás, galera. Como que esse cara não morreu de cara assim, mano? Eu dei um tiro de 12 na cara dele. O Camille tá correndo, galera. Tá correndo não, vem cá. Ai, 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 ai. Você não vai correr, não. Vem cá, vem cá. Volta, 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 volta. Vai correr, não. Beleza, galera. A gente segurou ele. Ai, ai, ai. Miserável. Nossa, eu tô tomando muito tiro, mano. O que é que eu tô fazendo aqui? Toma. Agora eu preciso desarmar esse cara, galera. Mano, eu tô com medo de dar um tiro nele e matar ele. Igual matei o cara daquele outro episódio lá. Ele tomou. Larga essa arma. Larga essa arma. Vem cá. Tá na mão. Nossa, galera. Eu achei que o outro não ia voltar, não, galera. Pegamos ele. Galera, eu achei que era um predador que tava se aproximando, mano. Era os caras, galera, que tava chegando na hora que a gente tava investigando o acampamento, galera. Vamos levar ele, galera. Vamos colocar ele aqui na nossa agulha. Beleza. Barulho de cavalo. Ai, 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 mano. Pelo amor de Deus, galera. Os caras tão vindo atrás, galera. Não vão pegar, não. Não vão pegar nunca. Não vão pegar nunca, mano. Tadinho. Vamos lá, garoto. Kill this son of a bitch. Tadinho. Cadê? Já desistiram? Pra mandar escorrer, viu? Que eles tão ficando pra trás. Ficaram pra trás. Nossa, galera. Conseguimos dar a fuga dos caras, mano. Eles tão vindo lá atrás ainda, galera. Porém tão longe demais, coitado. Até eles chegarem aqui, eu já cheguei lá em Rhodes e já entreguei o procurado, mano. Ó, vínculo número 3 com o cavalo, galera. Muito bom, mano. Galera, eu acho que os caras não pegam a gente mais, não, galera. Eu acho... Olha aí, já chegamos em Rhodes. Pegar ele não consegue... Cala a boca. Chegamos, galera. Chegamos aqui na nova... Chegamos aqui na nova residência aí do Camry Millermont. Ok? Vamos retirar ele aqui da nossa éguinha. Nossa éguinha não merece ficar com esse estrume aqui no lombo dela, tadinho. Vamos entregar ele aqui pro xerife, galera. Será que vai aparecer mais cartaz de recompensa aqui, galera? Porque nas outras cidades já não vão mais aparecer, mano. Em Rhodes ainda tá aparecendo, né, mano? Pelo menos apareceu mais esse aqui. Vamos descobrir agora, galera. Xerife! Eu tenho o Millermont e ele não está feliz com isso. Me desiste, xerife. Põe ele na cilha, então. Você é um traitor, xerife Tomás. Sendo esse Yankee contra o seu próprio. Quiet down. Isso sempre foi o problema de todos vocês. Muito maluco para as pessoas boas. Ok, galera. Vamos colocar ele aqui no quarto dele, né, mano? Na suite dele aqui, ó. Nossa, já perdi a conta de quantos a gente já aprendeu, hein, galera? A gente ia ganhar até a estrelinha do xerife. E aí, xerife? Cadê o que é meu? Cadê o Faz Me Rir? Passa pra cá, xerife. Cadê o Moni, galera? Vamos recolher aqui, galera. Xerife, xerife. Tô tentando pegar, né, xerife? E aí, xerife? Vai ter mais? Ele não fala, galera. O xerife não fala se vai ter mais ou se não vai ter mais, ok? Ele vai tentar convencer o xerife agora lá dentro, galera. Enfim. Vamos sair daqui, galera. E vamos ir, tipo, em direção à região lá das neves, ok? Lá perto de onde a gente caçou o Bizão Lendário. É bem lá perto mesmo, ok? Porque a gente vai estar tentando caçar o peixe raro, galera. O peixe lendário. Pescar, né, mano? Caçar não. Pescar o peixe lendário, ok? Não sei se a gente vai conseguir, galera. Porém, tentar a gente vai. E eu sei... Eu acho que tem mais de um peixe lendário. Não tenho certeza. Mas vamos estar indo pra lá pra gente estar tentando pegar esse primeiro, beleza? Vambora. Aí, galera. Depois de muito tempo, estamos de volta aqui na região de neve do jogo, ok, mano? E olha isso, mano. Já colocamos aí um traje de frio, galera. Pra gente aguentar ficar aqui mais tranquilo, ok? E, galera, é sério mesmo. Eu não faço a mínima ideia de como a gente faz pra pegar esse peixe lendário. Se a gente precisa de uma isca específica, ok? Eu creio que sim. Com certeza a gente deve precisar de uma isca específica pra gente estar pescando esse peixe, galera. Esse peixe a gente consegue encontrar ele lá no Lago Isabelle, ok? Perto de onde a gente caçou o Bisão Lendário. Perto de onde a gente domou, né, mano? O nosso primeiro cavalo aqui no Red Dead Redemption 2. Que foi a nevasca, né, galera? Aquela por sangue árabe, ok? E pra quem não viu esse vídeo, clica no caixa que tá aparecendo aqui em cima, mano. Da série de Red Dead Redemption 2 aqui no canal RDzinho. É o vídeo que tem mais visualizações, galera. É o vídeo da gente domando a nevasca. Lá o pessoal me xingando, ok? Falando que eu não sabia domar cavalos e tudo mais. Que eu tomei um couro pra domar a nevasca, ok? Mas, mano, tinha acabado de voltar a jogar Red Dead, ok? Não tava lembrando direito como que funcionavam as coisas. Tanto que depois todos os outros cavalos que a gente domou foi muito de boa, galera. Mas a nevasca deu um pouco de trabalho pra gente. Já pensou a gente encontra outra nevasca por aqui, galera? Nesse nosso passeio aqui? Eu domo ela, galera. Eu juro pra vocês que eu vou domar ela. Tipo ela, ele, né, mano? Não sei. Eu falo por o sangue árabe branco. Mas pode vir macho, pode vir fêmea e tudo mais, galera. É nesse lago aqui, galera. É nesse lago? Eu acho que é nesse lago mesmo. Que a gente pesca o peixe lendário. E aquele cara correndo lá na casa de chapéu, mano? Do nada. Que a gente pesca o peixe lendário, galera. Porém, eu não sei como a gente faz isso, ok? Não sei se a gente precisa de uma isca específica e tudo mais. E ainda nem apareceu no mapa aí mostrando que a gente tá na zona de pesca aqui do peixe lendário, galera. Mas como vocês podem ver, ó. Aqui é onde a gente pesca o peixe lendário, ok? Porém, não tá aparecendo, galera. Não tá aparecendo, tipo, nada. Nenhuma informação. Nada do tipo. É... Mostrando como a gente pesca esse peixe. No dia que eu vim aqui e apareceu alguma coisa, apareceu uma informação. Disse que eu tinha que falar com alguém que mora aqui perto, galera. E deixa eu ver, mano. Tem uma... Aqui é de onde a gente tava. Sei lá. Tem uma casa aqui, galera. Se eu não me engano, tem uma casa aqui. Pode ser que... Ali mora a pessoa que, tipo, sabe nos dizer como a gente faz pra tá caçando, pra tá pescando. Mano, eu não consigo parar de falar caçar. Mas pra tá pescando esse peixe. Ó a ceguinha. Poderia ter pulado antes de pisar na água, né, minha filha? Vamos tá indo lá, galera. Porém, não tem nada marcado. Vocês viram que é só um pontinho no mapa, mostrando que tem uma casa ali, alguma coisa, alguma estrutura ali, né. Vamos tá indo lá pra gente ver se tem alguém lá. Olha aqui, galera. Olha aqui. Cadê o laço? 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 Olha, galera. Calma. 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 Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma, rapaz. Se acalma. Se acalma. Vamos montar, galera. Vamos montar. Calma. 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 Calma, garoto. Garoto. Garota. Sei lá. Calma. 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 Meu Deus do céu, galera. Domamos, galera. Você domou o cavalo com sucesso, mas ele ainda terá tendência selvagem. Mas continue aumentando o vínculo com o cavalo para que ele se torne ainda mais obediente. É égua ou cavalo, galera? Deixa eu ver. Vamos ver. Fala com ela, John. O John não quer falar com ela, com ele? Não sei, galera. Eu acho que é é égua, galera. Eu acho que é outra égua, mano. Será que é o retorno da nevasca, galera? Será que é o retorno da nevasca? Galera, eu vou andar nela, ok? Chega aí, ô éguinha. Agora tem duas éguas sem nome. Eu vou chamar essa daqui de nevasca já, galera. Vou chamar essa daqui de nevasca, galera. Mano do céu, eu falei com vocês que se eu encontrasse, eu iria domar, né, galera? E olha para vocês verem. Na hora que a gente estava passando, a gente encontrou e não perdemos tempo. Vocês viram como a gente domou fácil, fácil? É, galera. Aqui onde eu marquei não tem nada, mano. Aqui onde eu marquei é só uma estrutura velha aí, ó. Um pedaço de coisa caída. Não tem nada aí, galera. Enfim. Vamos voltar lá para a região de onde fica o peixe, galera. Vamos voltar para a região aqui de onde fica o peixe, ok? Para ver se a gente, tipo, consegue pescar esse peixe lendário. Mas eu acho, galera, que a gente vai precisar de uma isca específica, mano. Aí, galera, já conseguimos vínculo número 1 com a éguinha, ok? Com a nevasca. O retorno da nevasca, galera. O retorno da nevasca. Domamos aí novamente esse alce aí, boladão, ó. Mais um puro sangue árabe, galera. Eu disse a vocês, mano. Foi bem aqui que a gente domou da primeira vez, ok? Eu deixei o card aí para vocês assistirem. E, tipo, a gente veio aqui e apareceu de novo. Porém, galera, não está aparecendo nenhuma informação sobre o peixe, mano. Eu quero saber do peixe. Do peixe. Será que se eu descer do... O que é isso aqui, mano? Algum bicho morreu aqui, mano. Nossa. Esse daqui foi tarde, tá, mano? Olha aí, galera. É por aqui assim, galera. Eu estou achando que eu vou pegar... É... A minha cela e vou colocar nela, hein, galera. Para não correr o risco da gente, tipo... Dela ir embora, ok? Mas, de qualquer forma, já comenta aí também o nome para a gente estar colocando. Nome não. O nome dela vai ser nevasca, galera. O nome tem que ser dessa daqui mesmo, aqui, ó. Essa éguinha aqui ainda está sem nome. O nome daquela lá vai ser nevasca, galera. O retorno da nevasca. O que você está colocando aqui, galera? A cela nela? Calma aí, garota. Calma aí, garota. Ok. Eu achei que poderia ser macho também, galera. Porque isso varia muito, ok? E você não vai embora, não, tá? Embora eu gastei 950... 950, não. Fica aí, fica aí. Fica quieto aí. Não, não, não. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Volta, volta. Mandei ela fugir sem querer, galera. Fica aí. E você também fica aí. Fica aí, fica aí. Galera, não aparece nenhuma informação sobre o peixe, galera. Não aparece nenhuma informação sobre o tal peixe lendário, ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha vara de pesca aqui e vou jogar, ok? Vou jogar aqui a vara de pesca para ver se a gente consegue pescar alguma coisa. Olha o John escorregando aí, galera. Temos aqui algumas iscas. Iscas artificiais. Isca de lago. Atrai todos os peixes de lago, tamanho médio e grande, ok? Temos iscas artificiais. Isca de pântano. Atrai todos os peixes de pântano. Não quero peixe de pântano. Isca especial de lago. Aumenta sua chance de pegar todos os peixes de tamanho médio e grande. Ok. Vamos usar essa daqui então, galera. Vamos usar essa daqui. Ok. Vamos colocar essa isca aqui. Porém, como eu disse, eu não sei se a gente vai conseguir pescar o tal do peixe lendário, galera. Porque eu não sei o que tem que fazer para pescar esse animal. Vamos lá. E eu não sei pescar aqui no Red Dead. Vocês estão ligados disso, né? Vamos jogar, galera. Beleza? Os peixes atraídos por iscas naturais costumam mordiscar antes de morder. Ok. E está indo alguns peixes lá, galera. Vem, peixe. Vem, peixe. Desiste, meu filho. Você já está na minha panela, já? Vem, 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 vem. Não, não. Olha a sacanagem. Focar aqui é sacanagem. Vem, 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 vem. Vem, peixe. Pegamos, galera. Nossa, mas olha o tamanho desse peixe também, mano. Nossa, velho. Olha isso, galera. Olha o tamanho desse peixe. Com pende atualizado. Lúcio almiscarado. O Lúcio almiscarado embosca sua presa. E é um peixe resistente. Comido por sua carne macia, esses peixes preferem atacar isca de lago. Ok, galera. Devolver? Devolver? Eu vou devolver, galera. Não vou devolver nada. Eu vou pegar ele só pelo trabalho que ele deu para a gente... Como que eu vou dizer? Pegar ele. Eu já vou fazer um cozido de peixe aqui já já, galera. Não, mano. Eu trabalho demais pegar esse peixe, mano. Já que eu não consigo pegar o peixe lendário, vou pegar pelo menos esse daqui. Para mim não ir embora com fome. Vamos cozinhar esse tal do Lúcio almiscarado aqui, galera. Deu trabalho demais, mano. Já limpamos ele, ó. Agora estamos fazendo aí um peixinho assado. Vamos comer aqui. Beleza. Muito bom. Vamos cozinhar de novo, galera. Cozinhar de novo. Já vou mandar ele para dentro, mano. Ok, ok. Vamos guardar esse pedaço aqui. Tem mais para cozinhar? Nossa, dá para cozinhar ele de novo, galera. Ele rende bastante carne, mano. Esse peixe aqui, ele rende bastante carne, galera. Olha aí, ó. Beleza. Vamos comer ele mais uma vez. Ele barriga cheia. E agora não tem como cozinhar de novo, não. Então, bora sair daqui. Beleza. Vamos desmontar esse acampamento já de uma vez, galera. Ok. Ó. Achei que eu estava apertando o botão aqui. Na verdade, desmontar o acampamento não, né, mano. Vou descansar o fogo aqui, ó. E o que eu vou fazer, galera? Vou fazer uma viagem rápida, mano. Oxe. Bem mais fácil. Faço uma viagem rápida aqui para onde? Não faço a mínima ideia. Mas eu posso ir lá para Valentine, galera. Vou ir para Valentine. E vamos começar a fazer as missões secundárias lá em Valentine. Beleza. Porque, tipo, lá tem muitas missões secundárias. E foi a primeira cidade que a gente foi. Não consegui pegar o peixe, galera. O lendário. Comenta aí como que eu faço para encontrar esse peixe lendário. E conseguir pescar ele. Beleza. Que vocês vão me ajudar bastante. Vamos estar indo lá para Valentine. Para a gente estar dando início aí a uma nova missão secundária. Ok, galera? Finalmente. Porque tem muitas, muitas e muitas missões secundárias. E a gente precisa começar logo. Demorou? Olha aí, ó. Já chegamos aqui na cidade de Valentine. Tem uma missão secundária bem aqui do lado aqui. Nosso lado esquerdo. Já vai ser ela que eu vou fazer já, galera. Presta atenção nas legendas. Beleza? Aí, ó. Já chamaram a gente já, galera. Já chamaram a gente. Calma aí. Beleza? Vamos falar com esse povo aqui, galera. E vamos ver o que eles querem. Opa. Fala comigo. Opa. 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 Quando BH comes back here, to somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy. Opa. 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 Shoot a bottle off my head, like William Tell! This is getting silly. Very silly. The man is a moron. Shoot one off mine instead. I'm the brave one. I'm not scared. I'm a pretty good shot, boys, but... I won't even flinch. I don't want to hurt you. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay, then. Listen. Just make sure everybody knows. You asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Galera, esses caras estão tentando conquistar a mulher, mano. Nem piscou. Quase caiu pra trás. What are you fools doing? You got it. Three milton. That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles, sir. Please. What? I don't know. Please. This creature is unbearable. He needs silencing. I'll do my best. As long as she witnesses I'm doing this under duress. Oh, you boys are so silly. Don't think too much about it. Just shoot. Shoot, sir. Nothing. Too fear. Now I'll stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir. And this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps. Helen? Silence, you blackguard. Sir, shoot the wretch. I'm ready. You're under duress. Guys, it's going to be bad, sir. My bottle and his brain. Be quiet. Oh! Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Uh, shoot me. Oh, give me the gun. Let me shoot them. For all mankind. I think me and the lady have had enough. Oh, I don't blame you, sir. This man's tongue, I would run too if I could. Here, for your skills and talents. Thank you. Now, brother, I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has an elderly aunt and I fear the sight of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? Oh, you two, come along. Oh, no, there aren't two. There's me and the lizard man. Please, my angel, do not aggregate us both together. Oh, boy. You are too light. Why, sir? No, my screen. Missão concluída. Oh, irmão. Galera. São dois idiotas, né, mano? São dois idiotas tentando conquistar a mulher ali, né, galera? Pelo amor de Deus nesses caras, mano. Cara, fala em pelo amor de Deus nesses caras. Ah, tá aqui, galera. Nossa, gelei agora. Eu já ia perguntar a vocês, tipo, cadê a minha outra eguinha, galera? Ela tá aqui e eu tô achando que meu estábulo tá cheio, galera. Tô achando que meu estábulo tá cheio. Eu acho que não vai ter lugar pra gente colocar a nevasca, tá, galera? Não vai ter lugar pra gente colocar a nevasca. Mas, enfim. Tem outras missões secundárias aqui, galera. Tem uma bem aqui, ó. Vamos tá vindo aqui pra gente já fazer ela, ok? Porque aquela ali foi bem rapidinho. E é lá dentro do salão, galera. Já teve um tiroteio insano aqui nesse salão. Foi mal, parceiro. Vamos, parceiro. Acelera isso aí. Vamos amarrar o nosso cavalo aqui, galera. A nevasca, né, mano? O retorno da nevasca, galera. E vamos entrar aqui no salão pra ver o que que tá acontecendo aqui. Tchau. 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 E tipo, fale com eles, sei lá, pergunte se o cara ali é o maior pentame de todos. Não sei, e se os caras Tipo, sei lá A gente vai ter que atirar nos caras E pelo jeito vamos ter que fotografar isso Ok, parece que as informações De localizações dos pistoleiros Estão nos versos de cada foto Ok, então a gente vai ter que dar Aquela inspecionada, galera, vamos pegar uma foto Aqui pra gente já dar aquela olhadinha Foto da Black Belly, galera Uma foto da lendária pistoleira Black Belly Ok, vamos ver ela aqui Beleza, essa aqui é a mulher Black Belly, ok Ok, galera, não tem como a gente ler Mas tem como a gente virar, beleza Agora sim tem como a gente ler, galera, vamos ler Black Belly My Belly Elizabeth Coulter A grande dama dos pistoleiros, viúva de dinamite Se casou com seis cavaleiros Apostadores, ladrões, fora da lei Todos, nunca se divertiu Se veste de viúva Única sobrevivente da gangue Tobin de Coulter Fora da lei Desde roubo em Rhodes Contrato privado pela vida dela Ou liberdade, grande recompensa Vista perto do pântano Blue Weight Não se aproximar Perigosa demais Para mero biógrafo Ok, galera Olha isso, mano Olha isso Vamos guardar isso aqui, ok A última localização conhecida de Black Belly Está marcada no mapa Ok Já está marcada aqui no mapa Para a gente, galera Eu vou ir atrás dessa daqui Nesse vídeo, ok E dos outros A gente vai em outro vídeo Ok, galera Vamos atrás dessa pistoleira lendária aí, né, mano Vambora Galera Estamos chegando aqui próximo da localização Onde a gente talvez possa encontrar a mulher Ok E o que é isso aqui, mano? Tem um cara pendurado aqui, galera Tem um cara pendurado aqui, galera Meu, hein Vambora Essa missão aqui, galera Achei interessante, tá Opa Esse cara é doido, galera Do nada eles fecham a cara pra gente, mano Essa missão secundária aqui Eu achei interessante Gostei dela Ok Vamos estar indo aqui atrás Da primeira pistoleira No caso Tem outros Três ou dois Não sei Não lembro direito Ok Pra ver se depois a gente vai encontrar eles Mas isso no próximo vídeo, galera Nesse vídeo aqui a gente só vai vir atrás dessa Pra ver como vai ser E aparentemente, galera É aqui, ó Vamos estar descendo aqui Da nevasca E a minha outra égua ficou pra trás Por que que eu desci com esse monte de arma na mão? E arma velha ainda Calma aí Vamos trocar isso aqui Já que é pra descer com arma Vamos pegar arma de verdade Pelo amor de Deus Beleza Agora sim Peguei a escopeta E a Lancaster De repetição, galera Mano Tá estranho isso aqui Muito silêncio Nenhum movimento, galera Mas dá pra ver que abandonado Isso aqui não está A câmera se aproximou Good scene You there Hello Oh, no I ain't hiding from them scalp hunters I'm not running from them neither And fighting? Well, if it's just me against them That'd be a waste of time and nitroglycerin You know what I can do You want that Wild West story, don't you? Yes, I do All right Get up here quick Now when I give you the word Hit that Whole place is wired Black Bell I got a contract here For your life Or your liberty We'd sooner it be liberty That's mighty reasonable, mister Come here Let me take a look at it Come on Galera Na hora que ela der a ordem A gente vai ter que detonar Nossa, galera Se abaixa, John Pelo amor de Deus Deixa eu pegar aqui, galera A Lancaster A mulher é doida, galera Nossa, eu errei o tiro, mano Nossa, eu errei o outro tiro e tomei Acertei Acertei Nossa, suora Mano, a Lancaster é muito ruim Tem mais nas costas Olha isso, galera Nossa, pelo menos agora eu não matei o cavalo, mano Ok Beleza Oxe, tem mais ainda, galera O cara foi arrastado Tem mais aqui, galera Nossa, mano Tá vindo muito cara, galera Abaixa, abaixa Toma, na cara Que isso, mano Que isso, velho O cara tá naquela Metralhadora doida lá, ó Toma Sai dela aí, ó Palhaço Mano do céu Calma aí, Black Bear Galera, presta atenção nas legendas, mano Eu não tô conseguindo prestar atenção nas legendas agora Porque eu tô no meio do tiroteio aqui, ó Vocês tão muito oriçadinho Calma aí Acabar com a brincadeira de vocês Toma Beleza Tem mais um pra cá, galera Tomou Não para, não Se parar é pior Olha ali dentro do pântano Toma Toma Tem mais Is that the last of them? Yeah Got them scalp hunters off your back For now For now So You gonna tell me about your Wild West days? Running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight And that's about the end of it He's apparently a famous gunslinger Yep So they say But, uh Don't get what's famous confused with what's true The ones of us that lived that life We was too busy being scared for our scalp To talk to no newspaper writers Or dime novel men Here What were they like then? Them days they all talk about? Same as now, I guess Only longer ago I guess so Well, I'm gonna need to get a photograph of you If it ain't too much of a trouble No, sir No trouble at all Can't be worse than those awful drawings on the Walnut posters Great You, uh Stay there I'll Get this thing figured out Uh Ready? How do you want me? Like this? Nossa Olha isso, galera Vamos tirar Okay Got it Well, I guess they'll be on my way Thank you, Mrs. Bell You gonna be alright? Oh Been running for 20 years Suppose I'll be running till I drop Just the way it is Good luck Galera Bom demais, galera Eu falei com vocês que tinha muita missão secundária Que era incrível, ok E pelo jeito essa daqui não é diferente, galera Mano, tem muito corpo aqui Porém eu nem vou começar a saquear todos, não Vou deixar isso aí pra jacaré comer Porque senão Vai passar alguém aqui Vai chamar as autoridades pra gente Mas olha que missão incrível, galera E essa foi só a primeira Deixa eu olhar aqui quantas outras tem, galera Tem mais, tipo Essa é a da Black Bell Tem mais uma, duas, três, galera Tem mais três fotografias aí Pra gente estar localizando os pistoleiros E eu vou estar fazendo isso no próximo episódio Bom que vai ficar faltando pra gente localizar três pistoleiros No caso, três homens, ok Black Bell era uma mulher E ficou legal, tipo, nesse vídeo Tipo, ela já ter sido a primeira que a gente foi atrás Beleza? Comenta aí o que você achou dessa missão Comenta aí se você já tá ansioso Pros próximos que a gente vai estar ainda atrás Beleza? E é nóis, galera Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Infelizmente não conseguimos caçar o peixe lendário Mas comenta aí como eu posso estar fazendo isso Beleza? Porque eu, de verdade, não sei Beleza, manos? Mas é nóis, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final Comenta aí quem ficou Comenta, galera Esse vídeo tá saindo em forma de estreia Porém, vocês tem que comentar na aba dos comentários Que é lá que eu vejo, ok? Porque normalmente na hora da estreia Eu tô gravando, tô editando Tô fazendo alguma outra coisa Beleza? Mas é isso, manos Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau.